Em solidariedade às vítimas da tragédia que atingiu o litoral norte do estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Campinas é ponto do SOS Chuvas. Ela se colocou à disposição da Prefeitura, que é a idealizadora da iniciativa. O vereador Luiz Rossini e presidente da casa agradeceu a todos que realizaram sua contribuição. Em nome da Câmara Municipal, de todos os vereadores, primeiro eu quero agradecer as pessoas que se sensibilizaram, atenderam a solicitação e trouxeram aqui para a Câmara, que é um dos postos de arrecadação da campanha SOS Chuva, mantimentos, roupas, utensílios domésticos, água potável. Então isso demonstra o espírito de generosidade e de solidariedade do campineiro. Inúmeros quilos de produtos do gênero alimentício, material de higiene e roupas já foram recolhidos desde o começo do mês. Nessa segunda-feira, mais uma coleta foi realizada na instituição. O parlamentar reforçou a parceria entre executivo e legislativo. Eu acho que é o nosso papel, enquanto instituição pública, dá as mãos à prefeitura, ao Poder Executivo, que está coordenando essa campanha para a recepção de doações, para encaminhar para as famílias que foram atingidas pelas chuvas, tanto em Campinas e agora principalmente ajudando também o litoral norte. A gente espera que isso ajude a aliviar um pouco a dor, o sofrimento, atenda aquelas necessidades emergenciais dessas famílias. Mas acima de tudo, que depois elas possam retomar a sua vida normalmente. Eu acho que esse é o grande desejo de todos nós. São mais de 10 pontos de doação que podem ser consultados no site SOS Chuva. O parlamentar ainda comentou sobre o trabalho do Legislativo em relação ao assunto. Hoje nós falamos das chuvas, mas os eventos extremos prevê também a estiagem, que podem ser mais prolongadas. Então pensar também como garantir segurança hídrica. Hoje tem muita água, amanhã pode faltar água, como nós já tivemos ocorrências no passado. Mas obviamente esse é um assunto que vai estar na pauta de todos os gestores públicos, de todos os municípios do mundo, porque o planeta inteiro sofre com isso. E certamente a Câmara vai dar a sua contribuição, trazendo especialistas, promovendo debates, discussões e tentando apresentar propostas de solução para minimizar ou prevenir essas consequências no futuro. A Câmara continua recebendo doações de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis horas, na portaria da Avenida da Saudade, no bairro Ponte Preta, número 1004. O programa, a campanha SOS Chuva, está permanente. Enquanto estiver chovendo, enquanto não cessar esse período de chuvas, tanto a Câmara como outros pontos da cidade vão estar disponíveis para a população fazer as suas doações.